Salve time, tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro Vinícius para falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, Suiki Oditaça chegou no servidor de teste, já temos imagens dele, já temos ele em batalha, então vou mostrar aqui todos os segredos do nosso próximo Cavaleiro. E pessoal, não esquece nosso recadinho padrão, se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like para a gente, seguir o nosso Instagram, acompanhar as lives no Facebook e no Roxinho e entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição para vocês. E é isso aí produção, solta a vinheta! É isso daí time, o salve de hoje vai muito especialmente para o Sidney Mesquita, parceirinho que deu o sub lá na nossa live do Twitch ontem, e o Sidney está em todo lugar no grupo do WhatsApp do Good Vibe Games, e acompanhe nossos vídeos no WhatsApp, curte nossas postagens no Instagram e no Facebook. Parceiro, muito obrigado pela força! É graças a pessoas como você que a gente está aqui, ó, firme e forte! E Vini, agora sem mais delongas, vamos falar do mestre do zero absoluto da geração passada. Suiki Oditaça finalmente está aqui, veio de outra dimensão, para mostrar para vocês que nem todo Cavaleiro de Gelo congela. É isso aí galera, é agradecer também ao Marcos do nosso grupo do WhatsApp, que mandou a tradução para a gente rapidasso, me ajudou a entender também a tradução dele, que foi um pouco confusa no início, a tradução dele veio meio estranha, inclusive 100% dele ainda não está revelado, a gente tem algumas coisas ali que faltam uma tradução melhor para entender a mecânica, mas já dá para entender melhor o personagem com as imagens dele em batalha. Vamos começar aqui pessoal, falando dos status dele, do ranking dos status na verdade, porque aqui não dá para ter muita noção do ponto em si. Lembrando galera, que isso daqui é servidor de teste, o personagem vai sofrer alteração até chegar no chinês, e depois vai sofrer alterações até chegar no global. Então fica ligado para não perder nenhuma novidade. Vini, como que são os status dele? Pessoal, aqui vamos falar então do ranking dele, falando só dos status, não vou entrar no detalhe do ponto. Aqui gente, ele vai ter um PV de ranking A, ataque cósmico de ranking S, defesa cósmica de ranking A, ataque físico de ranking C, defesa física de ranking B e velocidade de ranking A. Então repara que ele vai ser um DPS, ataque cósmico de ranking S, então vai ser um DPS, e com um PV e uma velocidade relativamente boa, uma defesa cósmica também de ranking A. Então é um DPS com um pouquinho mais de sobrevivência. E vocês vão ver isso pelas mecânicas da partilha dele, que ele realmente tem uma sobrevivência um pouquinho maior do que os DPS comuns, que estão visíveis no jogo, né? Porque tem aqueles que se escondem e ele não conta. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de oitavo sentido dele. Reparem aqui na barrinha lateral, que ele vai ganhar ataque cósmico e PV, que são dois atributos muito úteis para ele, já que ele é um DPS, então ele precisa atacar bem e sobrevivir, porque ele continua atacando. Ele vai ganhar defesa cósmica, ele vai ganhar resistência a dano cósmico e dano físico, e aqui tem um símbolo de dano, de efeito crítico, que eu acho que vai ser de dano cósmico, que ele vai ganhar também aqui no oitavo sentido. É isso daí, gente. Lembrando que, como o Vini falou, ele realmente tem bastante pontos de vida, porque a mecânica de ataque dele vai depender bastante do ponto de vida, não é não, Vini? Então, pessoal, vamos começar a falar das habilidades dele em si, que é o que todo mundo está curioso, como é que vai funcionar a mecânica dele. Lembrando que a gente tem a tradução que está um pouco confusa, a gente vai pegar a tradução que a gente entendeu dela, mas que a gente entendeu da jogabilidade dele vendo ele em teste, e aqui trazemos a nossa conclusão de como ele pode chegar para a gente. Lembrando, já falamos falhas vezes, mas é teste, então muita coisa ainda pode sofrer alterações. Primeira coisa, pessoal, vamos começar falando das passivas dele. Ele vai ser um DPS de gelo que não tem mecânica de gelo nenhum em questão de stack ou congelamento. Mas ele tem duas passivas, uma responsável para a defesa dele, para a sobrevivência, e uma que vai ajudar muito no ataque dele. Vamos começar falando da passiva da defesa. Essa passiva, gente, está com o nome de Lua de Água barra Espelho. O que vai acontecer, gente? Antes do Sukiyo jogar, ele vai perder 20% do seu HP atual. Então, o HP dele atual, 20% vai ser convertido em Água. E após cada rodada de ação, todo o Espelho, que é uma mecânica nova dele, será restaurado em conformidade com a Água. Quando ele perde vida mais de 50%, ele vai recuperar essa vida também em 50%. Além disso, gente, na tradução dessa passiva, nós temos aqui que cada 1% do Espelho pode ser convertido em 1% de Água para resistir a dano, e cada 1% de vida pode ser convertido em 2% de Água. Então, gente, em geral, o que a gente consegue entender essa habilidade é o seguinte. Essa Água vai reduzir o dano dele, vai ajudar ele a sobreviver, e ele vai perder PV toda vez que ele jogar. 20% aqui, considerando que é level 5, tá, gente? Daqui a pouco, a gente vai mostrar em batalha, vocês vão ver que, mostrando um ataque dele em geral, a gente consegue explicar melhor essa ação. É muito importante essa habilidade aí para o Suikyo, porque a próxima passiva dele vai influenciar muito no número de ataques que ele dá, de acordo com o PV atual dele. Exatamente, gente. A outra passiva dele é a Vontade da Lança de Gelo. Essa passiva, primeiro, ela começa com a frase que eu ainda não decifrei 100%, que é ao custo de não poder ter sua Lança de Gelo restaurada, aí mete um 2 pontos aqui e começa, ele tem 3 efeitos nessa passiva. O primeiro efeito, por cada 1% de PV que ele perder, ele vai aumentar o ataque dele em 1%. É um Narciso embutido, só que de dano cósmico, já que ele tem ataque cósmico. Segundo efeito, para cada 20% de vida perdida, após ele usar o ataque básico dele, ele vai lançar esse ataque básico novamente, uma assistência gratuita, automática, em um inimigo aleatório. E terceiro efeito é, a cada 40% de vida que ele perder, ele vai lançar o segundo ataque dele, que é um ataque ativo, que vai custar 3 de energia, daqui a pouco a gente vai falar dele, de maneira grátis também, aleatória, em um inimigo aleatório. Então ele vai ter essas duas assistências, de acordo com o PV que ele perde. E lembra que, graças a outra passiva, toda a vida que ele perde, é convertida em água. Então ele perde PV e ganha água, perde PV e ganha água. Ele vai ganhando esse peso. Consequentemente, vai ganhando ataque. Então é um personagem realmente, que vai se beneficiar bastante, dos pontos de vida. E falando em ataque pessoal, vamos falar dos ataques dele, começando aqui, com a lança de gelo Lotus Branca, o ataque básico dele. Esse ataque é 100% dano cósmico, e no level 5, ele pode adicionar, até duas lanças de gelo, a mais adicionais. Essa lança de gelo, vai aumentando de acordo com o level, tá pessoal? Se eu não me engano, no level 4, que ele passa a ter duas. Então, o que acontece? Ele dá esse ataque, e vem essa assistência dessa lança, muito parecido com o Cente Sagitário, quando ele ataca, reparado, e vem a assistência da flecha. Ele vai dar duas lanças a mais, então pode tirar até 300% de dano cósmico. E o outro golpe dele, que é a lança de gelo, o Xu An-Lan, ele vai dar 200% de dano cósmico, e ele vai ter uma probabilidade de 100% após cada ataque, de continuar a acrescentar, cada vez que ataca, e a probabilidade de continuar reduzida em 10%. Então, cada vez que ele ataca, ele vai reduzindo em 10% essa probabilidade dele, dá esse ataque adicional. Se o alvo for morto, a restante das perseguições, terão como alvo inimigos adicionais. Essa tradução está meio estranha, mas a gente vendo em combate, a gente consegue entender melhor o personagem. Agora, vamos falar um pouquinho dele em geral, então, para vocês entenderem tudo, que a gente acabou de traduzir para vocês. Primeiro, vamos pegar aqui, o Xu Keo jogou, para perder o 20%. Ele deu um ataque básico, e vai vir a assistência da lança dele, dando mais dano, mais 100% de dano por cada lança. E vocês vão ver que ele vai ganhar uma barrinha ali, que é a água dele, uma barrinha azul, como se fosse um shield, no lugar do PV que ele perdeu. Beleza, esse é o padrão. Aí vocês vão ver que se ele atacar de novo, com o mesmo ataque básico, ele vai dar esse ataque básico, as duas assistências da lança adicional, e depois ele vai dar o mesmo ataque básico no inimigo adicional. Ele vai repetir esse ataque, por quê? Porque ele já perdeu 20% de vida, então ele acionou a passiva da vontade de gelo, graças à passiva da água e espelho. Então ele perdeu 20%, então ele vai dar esse ataque, as duas assistências, as duas lanças, depois ele dá outro ataque básico, com mais duas lanças, então ele já tirou 600% de vida do cara. Beleza, pessoal. Aí nós temos também a lança de gelo, o Juan Lan. Essa tradução ficou meio confusa, mas vendo em batalha, ele dá um dano de single target, de 200% de dano cósmico no adversário, e ele vai espalhar um dano em área. Eu acredito que essa probabilidade de 100% é que a chance de dar esse ataque em área é menor ainda. Detalhe dessa habilidade, pessoal, que ela vai ter sempre 100%, e à medida que você vai evoluindo, a probabilidade vai diminuindo até chegar em 10%. Então começa a ser melhor com 40% de chance de não dar o ataque. Então a gente entendeu, vendo ele em ação e lendo, que essa probabilidade é em relação a esse ataque de área. Mas ainda tem o detalhe da passiva dele. Então se ele dá esse golpe, ele mata o cara, independente se ele matar o cara ou não, ele dá esse golpe e ele já perdeu 40% de vida, ele vai dar outro golpe dele, outra sequência com outra probabilidade, e dar esse golpe de área. E pelo que a gente entendeu aqui, ele consegue dar até 3 assistências de ataque básico, e até 3 assistências do ataque ativo dele também. Então é um DPS muito forte, galera. Muito forte mesmo. É isso daí, Vini. Eu tô animado pra ver esse personagem em ação, porque o Sukiwon é um personagem que eu gosto bastante. É um personagem que tem muito carinho ali na saga do Next Dimension. Eu tô achando um pouco estranho um personagem de gelo, que não congela e nem se aproveita de nenhum tipo de mecânica de gelo. Pra mim, se ele conseguisse pegar alguns destaques da própria equipe de gelo e converter em escudo, pra mim isso daí já resolveria esse problema, já tiraria essa pulga atrás da minha orelha. Porque personagem de gelo que não joga com outros personagens de gelo, pra mim é estranho. Porém, é muito divertido a gente ter realmente um DPS de gelo, e é exatamente isso quem é. Ele vai atacar muitas vezes, independente de ter ludo ou modo brilho, ele é um personagem que vai conseguir atacar mais de uma vez. A gente sabe que isso daí é uma habilidade muito importante em Cavaleiro do Zodíaco. Um outro detalhe também, pessoal, você vê que a gente não entrou muito aqui na questão do espelho. Como aqui a gente não consegue ver ele apanhando direito, no teste ele tomou muito pouco dano, a gente não consegue ver o real tanque da água, o tanto que ela vai reduzir esse dano, o quanto que ela reduz, não sei se é relativo à porcentagem de água, a porcentagem de dano que vai reduzir, não sei se é assim. A gente não entendeu nem na tradução e nem vendo como é que funciona essa mecânica do espelho. Isso pra gente tentar confuso, mas assim que a gente entender, a gente vai trazer pra vocês, a gente atualiza as notícias sobre o Sukiô de Taça. É isso daí, você pode ter certeza que vai ter bastante vídeo sobre o personagem aqui, porque eu acredito que ele vai sofrer bastante alterações, mas é muito importante a gente dizer que a gente realmente só vai conseguir ter uma noção do personagem quando ele vê pra gente conseguir testar no servidor sagrado, lá no chinês. porque o que que acontece? Como ele é um personagem que mexe exatamente com o PV dele, todas as mecânicas de ataque dele e de defesa são diretamente no PV, a gente não vai conseguir ver isso no servidor de teste, aqueles mini no servidor de teste não tiram o dano do personagem. Assim que ele chegar no chinês, a gente vai trazer aí um vídeo pra vocês testando ele no sagrado. E é justamente por isso que é tão importante vocês se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, dá um like pra gente no nosso vídeo, que isso daí ajuda demais. Sigam a gente no Instagram, que é lá que a gente posta bastante novidade. Acompanhem nossas lives lá no Facebook e no Roxinho e sigam a gente lá no nosso grupo do WhatsApp, Galerinha Win, que vai estar na descrição. Entra lá pra participar das nossas discussões. Muitas dessas discussões acabam virando vídeo. Acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa o seu comentário também se você gostou da mecânica dele, tá ansioso, acha que ele vai combar bem com a sua equipe ou não. E no mais é isso. Valeu, Marquinho, valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Valeu, time, até mais. MAMEM!